O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está com o edital aberto para o prêmio Feliciano Lana, para consulta pública, isso até o dia 8 de setembro. O edital vai contemplar projetos artísticos, culturais e de economia criativa e faz parte das ações emergenciais da Lei 14.017, a Lei Aldir Blanc, que vai repassar mais de R$ 38 milhões ao Estado do Amazonas para fomentar a cadeia produtiva da cultura. O documento está disponível na aba Editais, do Portal da Cultura, como aparece aqui embaixo. E o público pode mandar sugestões para o e-mail asplan.com.br até o dia 8 de setembro. O prêmio Feliciano Lana vai selecionar projetos, propostas e iniciativas das mais diversas manifestações e atividades artísticos, culturais e de economia criativa que possam ser transmitidas pela internet e disponibilizadas por meio de plataformas digitais ou de forma presencial, mas respeitando os decretos municipais e estaduais sobre as medidas de saúde pública para o enfrentamento da Covid-19. O edital propõe disponibilizar o valor de R$ 23.300.000, contemplando cerca de 300 propostas em todo o Estado, sendo 50% destinado a Manaus e os outros 50% aos demais municípios do Amazonas. Após os ajustes realizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com base nas sugestões enviadas, o edital será lançado assim que a pasta tiver acesso ao recurso da Lei Aldir Blanc. Feliciano Lana era um artista plástico reconhecido internacionalmente e foi também líder indígena da etnia dessana. Feliciano faleceu no dia 12 de maio deste ano, após uma parada cardiorrespiratória, com suspeita de ser em decorrência da Covid-19. Inscreva-se no canal, e aqui no k